O jogo foi pela décima rodada na Liga Nacional da Arena Uni-BH. O primeiro gol saiu com nove minutos dos pés de Alexandre Pintinho, ex do Marreco, que marcou para a equipe da casa. 1 a 0 o placar do intervalo. No segundo tempo, Pedro Carioca marcou o segundo de Minas aos sete minutos. Aos 11h23, Ribeiro marcou o terceiro. Faltando menos de 15 segundos para o apito final, Murilo descontou o final 3 a 1. Com o resultado, a equipe sudoestina cai para o 12º colocado com 15 pontos em 10 jogos. A gente perdeu o jogo por falta de ser mais letal na última bola para a gente fazer os gols. Mas seguir a Liga, um campeonato difícil, onde a gente não pode perder as oportunidades.